Música 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 Tem que jogar com fãs e que é pra ganhar dólar Sem que ele dólar, meu quinto é vivo Mas sabe claro, não se tem que furta A nega não gasta mata pra aquele dinheiro A minha patinha é dinheiro Não tinha que estar furtado com a Honda com a cura E sabe claro, uma minha catapurda Pra ter dinheiro, não tinha que vender Uma padinha na biguinha lá na esquina Pra morrer pequenas, gosta de ler Tem que ser homem com dinheiro Só que tem ninguém com relógio Que tem ninguém com fios Que tem ninguém com caras Que é mestrebo Não pode ter certeza A homem que este jogar É só aquele de riqueza Acho que tem dinheiro Ninguém com a minha espéria Hay, oi, oi 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 O 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